Música Estamos no futuro campo da nova escola de Business and Economics em Carcavelos, onde vamos começar as aulas em setembro, num projeto, o culminar de um projeto que começou há quase 10 anos, quando percebemos, por um lado, que o nosso velhinho Colégio de Campo Lido estava a ficar sem espaço para tanta gente, e por outro, que com o Acordo de Bolonha, tínhamos aqui uma oportunidade única para nos tornarmos uma das grandes escolas europeias. Achamos que temos uma oportunidade extraordinária, porque não só temos uma boa qualidade académica, como o país oferece um estilo de vida extraordinário, um preço muito competitivo. Vai ser um campus aberto à sociedade, em que as pessoas podem vir ao ginásio, ao restaurante, ou assistir a uma conferência, ou assistir a um concerto, ou ver uma exposição, porque queremos que exista isso tudo. Acima de tudo, vai ser um campus que está desenhado a raiz para misturar alunos com startups, com grupos de inovação de empresas, porque acreditamos verdadeiramente nesta ideia de que o campus pode ser o próprio laboratório vivo para a inovação dos modelos de negócio que são necessários para o futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.